Tá afim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO, KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Eu sou muito visceral com relação ao Karir e tal, e a questão pra mim... A galera me questiona muito nos comentários, mas a questão pra mim, eu acho que tem muito a ver com isso que você tá falando, porque eu já vi muito técnico fraco treinar meu time, isso é normal, cara, o Santos, desde que o Abel assumiu aí, o Santos acho que teve uns 15 treinadores, uma coisa assim, né? E eu vou te dizer que vários que treinaram o Santos ano passado, que ajudaram a rebaixar o Santos, são piores do que o próprio Karir, dentro dos quatro urbinhos. Exatamente. Agora, o Karir, eu acho que a minha... o meu ranço, pra dizer assim com ele, é porque ele tira pra mim todos os sentimentos que me fizeram me tornar Santista. O ódio dele é a base, é uma dessas coisas. A questão dele simplesmente abdicar do jogo, não saber como atacar, isso jogando contra adversários com uma folha salarial 10 vezes menor do que... Times piores. Times piores. O Santos tem a maior folha da história da Série B. Da história. Ninguém nunca jogou uma Série B pagando tanto como o Santos tá jogando. Tem mais time que o Novo Horizontino, que é o líder. A folha salarial do Novo Horizontino é de um milhão e meio. Um milhão e meio é o que o Santos vai pagar só nessa janela de reforços agora, que o Santos contratou de jogadores nesse meio do ano aí. Entendeu? Entre eles, vários jogadores fraquíssimos, como Billy Arce, goleiro Renan, que não jogou em lugar nenhum. Entendeu? E já tá machucado. Nossa. Entendeu? E você fala, é de lá, Quintana, um jogador tenebroso. Você vê com 15 minutos que o jogador não é fraquíssimo. Então, assim, você vê aquilo, você não reconhece o seu próprio clube. E você fala, o que é isso, cara? Eu falo do Sampaoli também. Pô, eu lembro quando a gente tomou de 5x0 do Ituano e o Santos querendo atacar tomando de 4, tomando 5, querendo atacar de contra-ataque. Falou, pelo menos. O Orsino tava assim, tá, beleza. Pelo menos a gente tá atacando. Porque é nosso jeito de torcer, cara. Esse é o ponto, cara. Entendeu? Futebol, pra mim, é, antes de tudo, pertencimento e identificação. Quando o meu time perde, a derrota mais dolorida que teve na minha vida no estádio foi pro Palmeiras no 12 de junho. E é, da minha geração, pra todo palmeirense é o dia mais feliz e pro dia mais triste. É, eu tinha dois anos. É, assim, ninguém da minha geração que torce pro Palmeiras considera 99 maior que 93. Exatamente. Meu pai considera 93. É, não. Quem é da minha geração, pegou a fila e tal. Como o Santista não considera 2011 a Libertadores maior que 2002. Não, e pra mim, se meu filho nascesse hoje, ia chamar Basílio de novo, ia chamar Sheik que nem Paolo. E eu tinha oito meses num dia, mas assim, tem coisas que é temporal. Mas é isso, cara, é pertencimento. Quando o clube perdeu em 93, eu prefiro estar sofrendo do lado dos meus do que feliz do lado do outro. É você sentar do lado dos seus. Futebol é isso, é pertencimento. Então, assim, quando o Corinthians ganha como Corinthians ou perde como Corinthians, Lógico que você quer ganhar, mas você se sente representado. Corintiano é o birubiro, o Corintiano é o... O coisa que eu mais entendi no estádio foi Ezequiel. É isso que é, assim, é um jeito de viver a vida, é ter orgasmo com zero a zero, com carrinho. É tudo que o Santos não é. Eu não estou comparando o grandeza, dizendo que o meu é maior. Estou dizendo de viver a vida e sentimento. É outro rolê. O Santista é um jeito de ser. Tem umas coisas que eu gosto do Santos. O Santista fica bravo comigo até por isso, porque o Santista realmente odeia o Corinthians. Eu não tenho essa relação contra a partida, porque eu não odeio o Santos. Até porque eu gosto da cidade, eu gosto do litoral sul, eu fui criado ali, indo para a Praia Grande, que é do lado, eu gosto de viver ali. O Santos é preto e branco, eu tenho essa coisa cromática, né? E na minha época de moleque, o Santos não ganhava muito, estava na fila, então não tem essa... Mas o Santos, cara, tem um jeito de ser que não é para o Carilli. E assim, e conhecendo um pouco o Santos, sem ser Santista, o Santista odeia o Corinthians. Né? Odeia. Aí, o Santos está navegando na Série B. O cara faz uma pergunta assim, o Corinthians anuncia que está contratando você. Você vai para a coletiva e fala, olha, eu não sei isso, você fala que é o meu empresário. Pelo amor de Deus, cara. Você está desrespeitando todo mundo ali. Você tem que falar assim, olha, eu realmente tive a proposta, eu peço desculpa, eu sou profissional e vou assim, não. Eu estou aqui e vou até o fim. Você fala assim, olha, isso não é comigo. Olha, se chegar... Isso é assim... E eu sou uma pessoa, eu falei isso na televisão, até Santista que é presidente do programa, o Cacá Fernandes brigou comigo. Brigou não, brincou, né? Uma coisa é você brigar, outra é você divergir de opinião. Porque eu não respeito o que o Tite fez no Corinthians. Ah, ganhou tudo. Foda-se, valores não se compra. Ele mentiu e foi sem palavra. Ele é segundo ele mesmo. Se eu for dirigir um time, eu sou mentiroso. E foi o que ele fez. Então, além do que o Rodolfo falou de identificação, que o Carilho é o anti-Santos na essência, cara, você foi contatado por um maior rival. O torcedor está de olho em você. O torcedor Santista tem uma bronca, que já é, por tamanho de torcida, por não estar na capital, quando ele liga a televisão, vê muito mais os rivais do que ele. Aí quando está o cara do seu time, que vai falar de você, ele fala que não sabe, você vai mandar perguntar para outro? Foda. Isso é falta de respeito, cara. E assim, me irritou. E sem ser Santista, me irritou o Santos não mandar embora na hora. É. Tem umas coisas que não tem a ver com melhor. Ah, mas tem melhor. Foda-se, é amor próprio. As pessoas estão perdendo, as pessoas, e no caso as instituições, estão perdendo o amor próprio. O Fortaleza aceitou o Rogério de volta. O Santos, depois daquele dia, se eu sou dirigente, não dirige mais. Agora, caráter é caráter. O que o Carilli fez com o Japão para ir para o Santos? É esse o ponto que eu rolo para os amigos, assim, se o cara fez com o outro, o que que ele vai fazer com você? O Santista achou normal o cara usar uma brecha jurídica do Japão para vir embora, não tem conta, não sei. Tem uma informação sobre isso, mas agora que... Mas tem multa, ele falou que não sei se tem multa. Pô, como o cara não sabe se você tem multa? E tem uma coisa, tá? No contrato do Carilli, que eu li o contrato. É. Eu li. Eu recebi o contrato. O Santos tem uma cláusula no contrato que diz que se o cara perder na FIFA, o cara ganhou na FIFA. Agora, o único jeito de o time japonês é recorrer ao TAS, ao CAS, etc e tal. Mas caso o Carilli perdesse na justiça, quem teria que pagar era o Santos. Isso tá no contrato do Carilli. Nossa, o cara aqui... Aconteceu com o Corinthians. Aconteceu com o Corinthians. E sabe quanto poderia vir a ser o valor, considerando a multa do Carilli e de todos os membros de sua comissão técnica? Quase 40 milhões de reais. O Corinthians fez isso com o Jô. O Jô veio do Japão. Ficou um ano no Corinthians. Ah, não. É ele que saiu de lá no contrato. Quando perdeu, quem pagou? Ou pagou ou tá pagando? Sei lá quando. O Corinthians é assim, né? Foi o Corinthians. Então, assim, mas assim, meu ponto é... Eu vou contratar você. Você foi escroto com o seu outro emprego pra vir pra trabalhar pra mim. Qual a chance de você fazer a mesma coisa agora? Então, assim, o que eu acho do Carilli só, que foi um bom treinador. No Corinthians, não fez outros trabalhos bons. Foi mal treinador do Santos, bem mais ou menos. É esse o ponto, assim. É falta de entender o Santos. Eu acho que... Eu não sou santista. O Marcelo Teixeira é. Ele conhece o Santos melhor que ele, desde o pai dele. Amarrar um contrato... Assim, é óbvio que o Santos hoje não é um time atrativo, apesar da sua história, em relação aos grandes. Pelo que paga por estar na Série B, pela crise. Então, assim, ia perdendo a dividida. O cara quer o Palmeiras ou o Santos? O Corinthians hoje quer contratar um jogador? Se tiver a proposta do Flamengo, do Botafogo ou do Palmeiras, o Corinthians não contrata hoje. O Santos, assim... Mas o Santos ainda deu uma sorte, entre aspas, que ia disputar uma Série B que ele era a única estrela. É. Então, ele não tinha uma concorrência. Estava vendo que jogou o Palmeiras e o Botafogo e tal. Então, assim, não é a mesma coisa. Mas na Série A, ele nunca era a prima dona. Da TV, da rádio. Porque compete no mercado com as três grandes da capital, que tem menos torcida. No mercado, é o único time grande que não é de uma capital. Na Série B, o Santos é a única atração nacional. A única. Os outros... O Ceará é a atração no Ceará. Coritiba é a atração em Curitiba. O Sport é a atração em Pernambuco. O Santos é o único time que você consegue fazer uma grade nacional. E o Santos, embora alguns santistas não gostem disso, o Santos é o time mais simpático dos grandes. Ele não gera ódio no Flamengo. Ele não gera ódio no Inter. Ele não gera... A não ser quando está jogando contra, numa final. Mas, assim, é um time... Como o Botafogo um pouco isso. Por causa de Garrincha, por causa de Pelé. O Santos tem essa simpatia. Então, é um time que quem não é corintiano da Baixada, quem não mora em Santos e tal, que torce para outro time, não vai pegar para odiar. O cara gosta de ver... Até porque o Santos, historicamente, sempre foi um time de jogar bom futebol. Então, assim, eu já sofro com o meu time, agora vou ver um jogo bom. Vamos ver o Santos jogar, porque vai ser... Desde a minha época de moleque, era o Pita. Assim, era um time legal de ver jogar. Quando passa perrengue, você passa com o seu time. Agora vamos ver um jogo bom. Você viu o jogo do... Quando o Santos pega o Corinthians e o São Paulo, o Palmeiras... É, não, ele tem aquela raiva assim. A rivalidade momentânea. Uma final, 2002, Santos e Corinthians. Você quer ganhar do Santos? É uma final. Mas não é uma coisa histórica de... O Flamenguista, o Gremista, o Colorado, o Atleticano, não tem ódio do Santos. Não quer... Não quer... Sim. E o Santos podia ter feito isso... Disso... Numa laranja, uma laranjada. Também acho. Ninguém quer cair. Eu acho que aproveitou mal esse ano, assim, o Santos. É. Aproveitou mal. Pelo dinheiro que gastou, eu esperava que subisse. Eu errei feio, né? Sempre falo assim, essa culpa eu carrego. Eu achei que o Santos fosse subir muito mais fácil que estar subindo. Não tá garantido ainda, né? Não, vai subir. Mas assim, eu achei que... Bom resultado, o Mirassol perdeu. Dá um respeito. Eu achei que ia subir com o pé nas costas e errei. Até porque o Paulista me enganou, assim. O Paulista do Santos foi muito bom, assim. Bom, assim. Dentro do que podia fazer. Ah, e no Paulista o Santos pegou 200 times que tá jogando agora. Era um parâmetro. Pegou o Novo Horizontino, pegou o Mirassol. O Santos ganhou de todos os grandes. De todos os grandes. Até julho, agosto, o Santos tinha ganhado mais de times. Será que o Corinthians que tava na cidade? O Corinthians foi ganhar três jogos, acho que é agosto. O Santos tinha ganho... Ganhou do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras. Aí do Bragantino. Do Bragantino. E fez um bom campeonato, assim. Sim. Tirando o jogo da portuguesa, que foi horroroso. Horroroso. Com o quase eliminado ali. É. Que ia ser um vexame. Depois disso... Porque é o jogo que o Santos tinha a obrigação de atacar. É. E aí o cara, ele não sabe fazer. Eu cantei essa bola. Você jogar contra o Palmeiras, se defendendo, contra o atacando. Contra o Corinthians, contra o... É uma coisa. Você vai jogar, você tá no terreno dele, irmão. Agora, quando ele tem que ser o protagonista, ele não sabe fazer. Não sabe fazer. Não, mas assim, cara... É... Eu cobri muitos jogos em 2017 do Corinthians. Vamos falar da defesa, do Carilli, que era boa mesmo. O Corinthians foi o maior ataque do campeonato. Meu campo era muito forte. O Jô, também foi a fase encantada do Jô. Rodriguinho. Mas o time dá uma derretida no segundo turno, né? Derretida no segundo turno. E... Mas foi campeão brasileiro. O Neto que salvou o Corinthians. Mas acabou a campanha como o melhor ataque. O Corinthians é o melhor da história. Até o Botafogo do ano passado, que empatou em pontos. O Vitória... Só no número de vitórias, mas a mesma pontuação. Mas jogando futebol. Não foi aquele jogo, assim, a melhor defesa tinha. Mas, assim... O Corinthians controlava os jogos. Tinha... Não era aquele time que nem foi o Corinthians e Santos contra o Sampaoli, que tomou 70 bola. Foi 17, né? Mas tinha muito no trabalho do Tite ali, não tinha? Cara, eu não sei. O time era muito diferente. Por isso que me incomodou, não. Eu achei bizarra a entrevista que ele deu lá, que só joga de um jeito. Porque o Corinthians foi campeão em 2017, jogando, marcando atrás, em função do Jô. Aí ele perde o Jô, é campeão em 18, no Allianz Parque, no Eterno 8 de Abril. Sem centroavante, com o Rodriguinho de falso 9. Era o time completo... Não tinha nada a ver com o de 17, a tática do time. Ele sempre jogou no Corinthians com linha de 4. Nunca fez 3 zagueiros. Mas ele jogou com ponta, sem ponta, com 9, sem 9, com 2 volantes, com volante aberto. Então, eu falei, esse cara tá falando uma coisa contra ele, que é mentira. Porque eu vi jogos. O que que leva o cara a falar isso? Você acha que ele queria... Porque você acha que o cara quer cavar a própria demissão? Nem verdade é. Porque eu... E não é que eu li. Eu acompanhei, cobri joga. Eu vi o que eu tô falando. Porque ele tem dado umas declarações. Ele falou esse dia na coletiva, que o Miguelito, que fez dois gols agora pela seleção principal da Bolívia nas eliminatórias. Inclusive, o gol mais importante dos últimos 30 anos da história da Bolívia, que ganhou um jogo fora de casa, depois de 30 anos... Contra o Chile, né? É, contra o Chile. Ele falou... Aliás, ele lembrou o Santos e o América. O gol teve fair play também. É, questionado por que que não levava o Miguelito pro profissional, porque não colocava, não relacionava aos jogos. Ele falou assim, olha, o Miguelito, ele treinou comigo jogando pelo meio. Não gostei muito dele por ali, embora ele goste do William Bigode jogando por ali. Mas tudo bem. Vamos relevar. São inexplicáveis. É, vamos relevar. É, o ex-jogador. Não gostei, mas pra mim, o mais estarrecedor, mas pra mim ele jogando pela ponta direita, como ele joga na seleção, é uma novidade. Primeiro, ele sempre joga na seleção na ponta direita. Ou seja, o cara não assiste os jogos da seleção do Bolívia. Ele é treinador, né? Segundo, o Miguelito já jogou na base. É no profissional antes dele, na ponta direita. O cara não sabe uma coisa que, assim, é a posição do principal, da principal revelação dessa safra do Santos. Nem perguntou. E o cara fala isso pra todo mundo. Assim, ou ele não sabe mesmo, ou ele está mentindo, ou ele está cavando a própria demissão pra querer ganhar, pra receber uma multa. Não é possível, cara. Você entendeu o diagnóstico aí dele do Corinthians? O Corinthians caiu por declaração do Pedrinho. É, então, da declaração, cara, depois dessa declaração aí que você falou que ele devia ter falado, sido enfático, falado que ia ficar, cara, eu já falo isso em vários programas que a gente tem toda segunda-feira falando dos quatro grandes aqui. E eu falo, cara, ele ficou por má vontade. Está nítido que ele ficou por má vontade. Ele não queria ficar assim, está levando com a barriga, assim, ah, vamos aí. Para mim, o carinho... Vamos subir, já era. O problema é seríssimo. A impressão é essa. Minimizado por muitos colegas. Eu não estou dando nome porque eu não sou um busa mesmo. Se for pra elogiar, eu até dou nome. Pra criticar, mas assim, eu estou dando geral. Não estou falando pra ninguém em específico. É minimizada a questão da comunicação no Brasil. O cara, ele é um péssimo comunicador. Ele caiu no Corinthians por comunicação e entrevista ao falar do Pedrinho. Aí ele perdeu o grupo. O que ele falou, você lembra? Ah, não, não estava pronto. Perdeu o Corinthians, tomou um baile do Del Valle, do Itaquera, foi 2x0, mas era pra ser um 5. Depois ele até empatou fora. Aí, por que não jogou assim? Ah, não está pronto. Os jovens não jogaram o que tinham que jogar. Deu o nome e culpou. E aí ele perdeu completamente o grupo. E aí aconteceu o seguinte. O Andrés era o presidente na época. Queria demitir. Ele queria sair, mas ninguém queria pagar a multa. Aí ele ficou um mês ali. Ah, é, tá bom. Não vou pedir demissão. Até não ter jeito e fazendo nada. Você em casa já deve ter feito isso. Você quer sair da empresa, mas você quer 40% da multa. É isso. É isso. Ele não queria abrir mão da multa e ficou lá. E no Santos, cara, assim, essa questão do Miguelito que você falou, pra mim é uma coisa clara. Ele perguntou pro jogador. Assim, o ideal é ele estudar, auxiliar, ver os jogos. Mas metade não faz isso. Agora, assim, o Rodolfo, o Felipe, joga do quê, cara? Você vai ter uma pauta? Você manja disso aí? Você pode cobrir? Não tenho ideia. Você cobre? Pergunta, cara. Assim, já que você não vai estudar... E assim, no futebol... Pô, o cara não para na data fifa pra ver o jogo de um jogador. Tá fazendo o quê, velho? Tá fazendo o quê, cara? Tá na churcaria, mano? Tá fazendo o domino? Isso é inacreditável pra mim. Isso é demanda... O simulacro é importante, cara. Assim, o cara tem que... Pode não saber nada. Ele tem que aparentar pro grupo, a torcida que entende. Claro. E às vezes o cara manja. Se ele não souber vender que manja, fodeu. É. Então, assim, a declaração que ele deu, que só sabe jogar de um jeito, ou que foi surpreendido, isso é um tiro no pé, cara. Nossa. Então, assim, por mais que você tenha sido, você não pode falar alguma... Assim, o mundo não está preparado pra viver sem hipocrisia. Não tá, nem torcedor, nem... Assim, seja hipócrita. Mas, assim, com parcimônia. Não exagera, né? Não exagera na dose do... Você não pode vender assim, olha, não sei porra nenhuma, não vi nada, eu fazia defesa, ganha, mas deu sorte. Fala pro meu empresário. É, então, assim, mas você tem que valorizar o que você faz e minimizar as merdas. É. Porque, assim, o futebol tem uma coisa que... Eu sempre penso isso, assim, eu acho que a gente, como um todo, valoriza umas coisas que não tem valor nenhum. O futebol tem uns 50%, um pouco mais, um pouco menos, de acaso, de... Coisa que você não controla. Qualquer título que você for lembrar do seu time podia ter perdido se aquela bola não tivesse entrado, se o gol, um pênalti, e o que você perdeu, você teria ganho. Então, tem um monte de... Eu falei de cinema aqui, tem um filme Match Point do Jalen, eu adoro o Jalen, que tem uma cena lá que a bola bate na rede, e sobe ali, não sei se você assistiu esse filme, e a bola cai pra um lado. Você cai pro outro, muda completamente a... A história. E o cara deu o mesmo golpe. Então, assim, alguma merda que você faz na vida da sorte, que você dá azar, agora você tem que ter um pingo ali, saber gerir o grupo. E futebol, você tem que saber gerir duas coisas. Três. Grupo, diretoria e torcida. Qualquer time grande que tenha torcida, né? Enfim. Então, assim, você vai trabalhar no Santos. O Santos já tem um problema diferente da maioria dos times. Todo time tem corneteiro, tem conselho e tal. O Santos é uma coisa que, mesmo sem ser de Santos, eu cobri algumas vezes, que eu tenho muitos amigos santistas. O Santos tem uma briga lá, entre eles, do Santos de Santos, do Santos 03 e do Santos 011. Então, eles brigam entre eles lá. Então, tem o Santos 011 e o Santos de quem come cará, né? Que é aquele pão da vachada. E, assim, então o cara tem que saber lidar com os dois públicos sem queimar com nenhum dos dois, porque, politicamente, um é mais forte, só que, comercialmente, é outro. A jovem é de baixo, a sangue é de lá, o conselho está lá embaixo, mas o dinheiro vem daqui de empresário. Se o cara ganha eleição com o dinheiro daqui, mas não está lá embaixo, ele perde lá embaixo, perde o conselho. E, assim, você tem que saber que a torcida do Santos tem as suas manias, como todas. A torcida do Santos quer que o time jogue para a frente, mesmo que o time seja uma merda. Não, o time, historicamente. É, e tem que ter moleque da base. Assim, esse é o Santos. Como o Corinthians, você pode ter o Sócrates, se não der carrinho, os caras xingam o Sócrates e você põe o Ezequiel no lugar. Se você quer jogar no Corinthians, você tem que dar carrinho. Se você quer jogar no Santos, você tem que fazer gol e jogar para frente. Se passar o pé, você tem que pedalar. Algumas coisas, você tem que... Não, você tem que... Se não souber pedalar, não tem nem que ser aprovado na base. Pelo teste, pedala. Agora, você vai dirigir o Santos para quem? Você tem que... Para esse público. É. E o Carilli, ele se comunica mal, velho, com a torcida do Santos. E assim, ele trabalhou no Corinthians muito tempo, aqui embaixo, e não tinha tanta rivalidade com o Santos. Né? Então assim, ele sabia assim, pô, se eu falar do Palmeiras, puxar o saco do Palmeiras, vim inclinar aqui com a camiseta verde, me quebra. Ele chegou no Santos, ele tem que saber isso porque é do futebol. Mas em dois dias, na padaria tomando café, ele tem que saber, cara, não posso perder para o Corinthians. E além do que, eu tenho na minha testa escrito Corinthians. É. É diferente do São Paulo, por exemplo, lá o São Paulo tem Pita, tem vários cargas, São Paulo e Santos tem essa coisa de jogar nos dois e não ter esse ódio. O Santista, não sei porquê, quando odeia o São Paulo. Chegou um cara 100% identificado com o Corinthians, que é o maior rival que os caras odeiam. Do jeito de jogar que o corintiano adora, o Santista odeia. Então eu tenho que chegar nesse ambiente, mudar 100% a minha imagem. Eu tenho a imagem de corintiano e retranqueiro. É tudo que eu não preciso nessa aqui. O que eu faço? Eu tenho que adotar isso no primeiro discurso. Ainda que a prática demore, você fala que vai jogar para frente, você tem que pensar nisso até eu escalar o time, a dar uma declaração. Aí se o time passa por um momento difícil ali, tem o momento do Corinthians tentar contratar, era a chance que ele teve, que caiu do colo dele de ganhar a torcida. Ele falou assim, olha, eu não quero saber quanto que é o dinheiro, eu estou no Santos, time do pé, eu vim aqui para subir, deixei o Japão, não foi por dinheiro, foi por acredito. Pô, podia continuar na merda que está o Santos jogando o que está? A torcida tem uma paciência 100 vezes maior. Porque assim, é... não é a mesma coisa, cara, assim, torcedor, lembra assim, é...